Alexandre XR300 Mais uma vez dentro d'água Dessa vez em Pernambuco mesmo Muro Alto Pertinho de Porto de Galinhas Show de bola Aqui são as piscinas naturais É um piscinão gigante Tem a Recife ali Tem a Recife aqui Pra lá o alto mar E lá o continente Aí tem o continente Uma faixa d'água A Recife Piscina natural Mais a Recife E o mar aberto Show de bola Só que tem que ter cuidado Com os corais Em alguns pontos que são bem afiados Tem que ter cuidado E se divertir Aí você vem pra cá com o caiaque E aí E aí E aí E aí Não traz seu caiaque de casa Lá na frente Tem o Porto de Suá E aí 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 É nóis Muro alto A remadura particular aqui A remadura É o teu salve Salve Ali tem o Luiz Salve É nóis Salve 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 Legenda Adriana Zanotto